Perninho, peraí eu Canal Sinuque do Recanto, a partir daí José Tabonso, hein? Vinícius, Vinícius José Tabonso, aqui direto do Bado Pé de Manga Partido continua, hein? Sem áudio, hein? Pois? Pois? O que é isso? Seguindo, seguindo. E aí, deixa eu pegar ele. Aí ele passa. Aí ele passa no seu fio aí. sai um negócio dele. É, vai lá. Vai lá, vai lá. A gente está aqui, vai lá. Vai lá. Vai lá! Vai lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.